Bom, o Júlio Nascimento, ele participa direto do Estúdio A da Rádio Bandeirantes. Alô, Júlio, um abraço pra você, boa tarde, o seu destaque. Oi, Batista, um abraço pra você, pra todo mundo aqui ligado na tela da Band. Hoje, o meu destaque ainda é reforçando, né, o aniversário da Ponte Preta, 121 anos de história. Minha saudação aqui a toda a comunidade ponte-pretana. E aproveito também aqui pra saudar a torcida bugrina de volta ao G4. Guarani e Vasco foram os protagonistas dessa rodada, mudando o G4 mais uma vez. Só em 16 rodadas, Batistão, pra você ter uma ideia, já tivemos nove times integrando o G4, mostrando um pouquinho desse equilíbrio de competição na Bezona. É verdade, já se tinha essa expectativa antes do início da competição, que seria a Bezona mais equilibrada de todos os tempos. A enquete que nós estamos no ar agora, Londrina sai na frente 52,4, 38,1 pra Ponte e 9,5 para o empate. Continue votando aí, 971021493, ou então coloque a câmera do seu celular ali no QR Code, vai direto lá pro palpitômetro. É muito bom ter a sua participação, só pra gente medir aí, né, como é que está o nível de confiança dos ponte-pretâneos. Vamos falar da macaca. Hoje, direto do estádio Moisés Lucarelli, aniversário da Associação Atlática Ponte Preta. Antônio Lupe vem direto do palco do jogo. Diz aí, Lupe. Beleza, Batista, mais uma vez um abraço pra você, pra todo mundo que está acompanhando os donos da bola. Antes do noticiário da ponte, também quero aqui deixar os parabéns para a Associação Atlética Ponte Preta, por toda a sua coletividade, para a sua imensa torcida que hoje comemora mais um ano de vida. A ponte já fez diversas atrações no seu aniversário, começou ontem com uma live, o lançamento do novo terceiro uniforme e às sete horas da noite entra em campo aqui no Majestoso para enfrentar o Londrina. A gente está conferindo aqui o palco do jogo, as bandeiras das torcidas organizadas já estão todas posicionadas e às sete horas a bola rola no Moisés Lucarelli. Confronto direto de duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Ponte Londrina, quem vencer esse confronto sai do Z4, até por conta da derrota do Confiança ontem para o CSA e hoje tem um confronto direto. No mesmo horário do duelo entre Ponte e Londrina, Cruzeiro e Vitória se enfrentam. Então, quem vencer do duelo aqui no Majestoso deixa a zona do rebaixamento. E é claro que é esse o presente que o torcedor da ponte preta quer nesses 121 anos. Aliás, ontem o Fábio Sanches, que deve ter presença certa no sistema defensivo da ponte, foi o único atleta que falou. E ele destaca essa questão de jogar no dia do aniversário. Se há uma motivação a mais ou uma responsabilidade a mais para os atletas em conquistar a vitória, hoje no duelo contra os paranaenses. Olha, a gente sabe dessa data importante para o clube, para os torcedores. Então, que sirva de incentivo para nós. Que a gente possa trazer essa vitória como presente para a torcida, para o clube. E também porque nós precisamos, independente se não fosse aniversário também, a gente teria que pensar somente na vitória para a gente estar saindo dessa situação. Então, que sirva de incentivo e que a gente possa dar essa vitória e outras aí pela frente de presente para a torcida. Em relação ao time Batista, o técnico Gilson Kleina não veio para a entrevista coletiva, não confirmou a formação que vai entrar em campo hoje contra o Londrina, mas tem uma notícia boa. Ontem, o Rodrigão, que ficou fora da partida contra o Botafogo por conta de uma lombalgia, participou normalmente da atividade e deve retornar ao ataque. Ao lado de Moisés e o Niltinho, que deve ocupar a vaga do Richard, que vai para o banco de reservas. No meio campo, ainda existe uma dúvida entre Locatelli e Leonaldi. E na defesa, o Cleilton, que volta de suspensão, pode ser o titular na vaga do Rayan. Porém, o Rayan deixou uma boa impressão nas duas últimas partidas, quando acabou atuando como titular, principalmente ao lado do Fábio Sanches. E também até uma dúvida na lateral, se o Felipe Albuquerque continua improvisado na lateral esquerda ou se o Kevin vai para o banco de reservas, o Albuquerque volta para a direita e o Rafael Santos ocupa uma vaga na lateral esquerda. São muitos ou muitas indefinições a respeito do time que o técnico Gilson Kleina coloca em campo hoje contra o Londrina. Até aproveitando a arte na tela, tentando projetar a provável formação da Macaca, que deve entrar em campo com o Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, ou o Felipe Albuquerque ou o Kevin, ou o Rafael Santos, né, voltando para a esquerda e o Albuquerque na direita. Na zaga, Fábio Sanches, Cleilton ou Rayan. No meio campo, André Luiz, Leonaldi ou Vini Locatelli e o Camilo. No ataque, Niltinho, o Rodrigão e também o Moisés. Esse é o time da ponte que hoje, às 7 horas da noite, aqui no Moisés Lucarelli, vai em busca de uma vitória para deixar o Z4 e dar de presente os 3 pontos ao torcedor da Macaca, Batista. É isso aí, vamos debater a Macaca aqui na tela da Band, mas também quero dar aqui os parabéns pelo aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Dos 121 anos, eu vivi a história da ponte nos últimos 37 anos. Portanto, é uma minutagem bastante considerável, né, um recorte de 121 ter vivido 37 anos da vida deste clube que realmente representa muito, né, porque a ponte é um clube de massa e que teve um estádio construído pelos braços, pelo suor do seu torcedor. Vamos lá, Júlio Nascimento falando do adversário Londrina. A ponte entra em campo hoje com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Estarei narrando o jogo e também a sua expectativa para esta partida. Pois é, Batistão, o Londrina é que vem com mudanças, né, para esse jogo contra a Ponte Preta. O Márcio Fernandes tem adotado aí mudanças nos últimos jogos, ainda tentando encontrar essa escalação. Não estou falando da ponte, estou falando do Londrina, né. São situações completamente semelhantes. Os dois times com 13 pontos, as horas de rebaixamento, com o técnico mudando a escalação. Time desfalcado também, né, o Tyreek, que é o principal jogador do meio campo, não vai jogar. Se aposta muito na volta do Alisson Safira no ataque, assim como a ponte aposta muito na volta do Rodrigão. Ou seja, são panoramas muito próximos, né, Batista? São times muito equilibrados, nivelados por baixo nessa Série B, que estão buscando aí deixar essa situação muito complicada, que é o Z4 neste momento. E quem vencer, sai da zona de rebaixamento, né. Os confrontos ajudam a isso acontecer, então a ponte vencendo. Hoje a equipe do Londrina, jogando em casa, usando dessa vantagem de estar no Moisés Ucarelli, tem altas chances de deixar a zona de rebaixamento no dia do seu aniversário, Batistão. E para você, CH, está aí a macaca. É provável time cheio de ous, mas um jogo importante pela frente, o chamado confronto direto. Não há dúvida. Fica aqui também os meus parabéns à comunidade ponte-pretana, a essa torcida tão apaixonada, o meu respeito, 121 anos fazendo futebol de maneira ininterrupta. Meus parabéns. Aponte nesse momento, futebolisticamente falando, nesse momento está doente, mas em breve, se Deus quiser, vai deixar essa situação para viver os seus ótimos momentos, como esses 121 anos mostraram. Sobre o jogo de hoje, Batista, eu acho que são boas notícias. A colocação no time titular do Rodrigão e do Niltinho, teoricamente, melhora a qualidade técnica do time. Eu espero que também, junto com essas duas novidades, venha a colocação do Leonardo no meio-campo, que é o compartimento do time mais enfraquecido, mais problemático, que precisa de uma ação do seu treinador. Gostaria também de ver uma mudança nas laterais, mas acho pouco provável. E na zaga, para terminar o meu comentário, eu acho que Rayan ou Cleilton não muda muita coisa. Eu gostaria de uma sequência para o Rayan. Sobre o equilíbrio, é total, os dois times estão sofrendo muito no campeonato, mas a Ponte, ela precisa, além dessas peças que, teoricamente, vão reforçar o time, ela vai precisar, Batista, de muito controle emocional. Porque, entre aspas, a grande responsabilidade, apesar dos dois times terem 13 pontos no campeonato, é da Ponte, porque joga em casa. Valdemir Gomes, a sua expectativa, jogo marcado para hoje, majestoso. Uma sequência de dois jogos em casa, para deixar definitivamente a zona de rebaixamento. Hoje contra o Londrina, e depois, na sexta-feira, enfrentando a equipe... Na sexta, não. Esse jogo é sábado. No sábado, pegando confiança. Sábado. Bom, antes de falar do jogo, quero deixar aqui um grande abraço para toda a comunidade Ponte Pretana, para os torcedores, verdadeiramente torcedores, aqueles que estão sofrendo muito. E a gente acompanha uma tímida comemoração nas redes sociais, porque os caras falam assim, tem alguma coisa a ser comemorada? Tem e tem muito. Comemorem, sim. A Ponte já passou ao longo dessa história, que a gente acompanha há bem mais tempo do que o Batista, por ser de Campinas, o Batista chegou em 84, né? Em 84, eu já acompanhava a Ponte há 20, desde 1964, que eu me lembro, né? Que eu tenho guardado, na minha memória e na minha retina, a história da Ponte jogando futebol e sendo esse clube de muita tradição e de muita história. Está aí, semestre de cá, em momentos absolutamente memoráveis. Então, o que eu quero deixar de palavra de alento para o torcedor da Ponte, Carlos, Oscar, Luiz Fabiano, enfim, grandes astros que já vestiram essa camisa. É que a Ponte já teve crises muito piores do que essa e ela, exemplo da Fênix, sempre ressurgiu das cinzas. E ela vai corrigir o seu curso. Você, torcedor da Ponte, não abandone o seu clube nunca. Nunca. Em qualquer situação e em qualquer circunstância. A Ponte é muito maior do que a crise que ela está atravessando no momento e ela é muito maior do que os desmandos, que também andam acontecendo em profusão. E não quero responsabilizar ninguém, pessoalmente nem individualmente, é um momento complicado onde os erros se sobrepõem aos acertos. Mas, como eu acabei de dizer aqui, a Ponte tem muito poder de reação e já reagiu a situações muito mais complicadas do que essa que ela está vivendo nesse momento. E aí, falando do jogo, é fundamental a vitória para começar a alavancar essa reação. É um confronto lá embaixo e a Ponte tem que saber, acima de tudo, os seus jogadores, a sua comissão técnica, da importância dessa vitória. A questão da responsabilidade maior ou menor, e uma das perguntas encaixadas aí para o Fábio Sanches, aumenta a responsabilidade ou aumenta a motivação? Eu acho que aumenta a responsabilidade que puxa a motivação. Ó, hoje é aniversário do clube, vamos entrar diferentes. É isso que eu falaria se eu fosse atleta. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Responsabilidade puxando a motivação para cima. Quanto ao time que o Jusso vai utilizar, claro que é importantíssima a volta do Rodrigão, claro que o Niltinho é um jogador mais preparado hoje, mais maduro do que o Richard, e o Leonardo está vindo de um período de inatividade. Mas já jogou um pouquinho outro dia, e eu acho que dá uma dinâmica diferente, apesar de menos experiente do que o Locatelli, eu usaria essas três opções aí, tentando dirimir as dúvidas que foram apresentadas pelo nosso repórter. Parabéns para a Ponte, parabéns para o seu torcedor apaixonado, parabéns pela sua história, parabéns àqueles que construíram o estádio, e que possam todos eles, aqui ou num outro plano, celebrarem três pontos no dia do aniversário. É só isso que a torcida quer de presente, a vitória. Parabéns a que o departamento de marketing criou uma camisa, mas eu não tenho conhecimento, não sei se os companheiros têm algum conhecimento de algum time que tenha colocado o hino, o hino do seu clube desenhado na camisa. E a Ponte fez isso, acho que é inédito. A faixa transversal que caracteriza o uniforme da Ponte Preta está ali, ó, é o hino, a letra do Renato Silva, saudoso, falecido, que Deus o tenha. Está ali a letra do hino da Associação Atlática Ponte Preta. Achei uma grande sacada, um negócio diferente, comemorativo para colocar no quadro e guardar para a história. Extrema felicidade. Extrema. Eu não sei se é inédito, mas foi uma sacada muito inteligente e no meu gosto, que gosto de camisa mais tradicional, mais limpa, é a camisa mais bonita, no meu gosto, dos últimos tempos que a Ponte criou. Para quem criou, parabéns. Ideia maravilhosa, extremamente criativa, e a gente que é crítico, mas no bom sentido a crítica construtiva, talvez se as letras percorrendo o perímetro que é ocupado pela faixa, talvez se elas fossem mais escuras, pretas, ao invés de cinza, elas dariam um destaque maior para o contorno da faixa, que é a marca tradicional da Ponte. Só uma observação e, claro, chamaria mais atenção aí nas tomadas de televisão. Mas uma grande ideia e tenho certeza que essa camisa vai vender muito, porque ela é diferente de tudo aquilo que foi feito até hoje. O Lupe, a Ponte, você tem informação, ela vai jogar com esta camisa hoje ou essa camisa é só comemorativa para vender? Bom, Batista, em relação a essa camisa, ela vai ser o novo terceiro uniforme, pelas informações que tenho, não deve ser utilizada hoje. E para o torcedor que já planeja comprar esse uniforme, em breve, a Ponte vai fazer o lançamento oficial através do site da loja 1900+. Então, é uma camisa comemorativa, confesso que não tenho conhecimento se ela vai jogar com ela hoje ou não, eu acredito que não, mas a Ponte em breve vai fazer o lançamento. Todo mundo já está procurando no site e tudo, mas só em breve, só daqui a alguns dias, o pré-lançamento será feito através do site da loja oficial da Ponte Preta. Batista. Valeu, Lupe, um abraço, muito obrigado pelas informações. Valeu, Batista, um abraço a todos e mais uma vez, parabéns à Associação Atlética Ponte Preta pelos 121 anos. Até já, Batista. Até já, é isso aí, né? O que os jogadores precisam é dar esse presente para a torcida, uma vitória importante, não precisa jogar bem, não precisa dar espetáculo, não é isso que ninguém está pedindo aqui. O que nós estamos querendo é uma vitória. Então, que o jogador entra em campo motivado, que saia daquela zona de conforto. Tem jogador que gosta de ficar ali, né, morando na zona de conforto. Hoje é para entrar em campo e dar tudo de si, acreditar de que é possível, porque as críticas são enormes. Todo mundo, a imprensa bate forte e a torcida também. Agora, o jogador não pode acreditar nisso. Ele tem que acreditar de que ele tem condições de fazer o resultado dentro do jogo. E talvez a missão do Gilson Kleiner, neste momento, seja muito mais no aspecto de motivação do que propriamente no aspecto tático e técnico, porque isso já mostrou que tudo o que ele fez até agora não deu certo. Então, ganhar o jogo, levar para dentro do campo a vitória nos olhos e entregar tudo o que foi possível entregar, mesmo que tenha que se ausentar. Se arrebenta, vai se ausentar. São cinco substituições. Então, não se preocupe, não fique escondendo atrás do adversário. Tem que entrar em campo e, se necessário for, sair de campo com os pés sangrando. Batista, só para não deixar... Sem resposta, informa aqui o nosso oráculo que três times têm parte do seu hino no uniforme. São Fortaleza, Flamengo e Botafogo, em algum momento nos dois anos passados. Frase. Mas inteiro... Não tem. Não tem nenhum clube no Brasil. É inédito isso aí. Parabéns ao marketing e à comunicação da ponte.